Para o período da manhã, a gente recomenda o uso do chás mais estimulante, com maior quantidade de cafeína. Por quê? Porque de manhã a gente às vezes acorda meio cansado ainda, não teve uma noite tranquila, ou você está querendo mesmo algo que vai estar melhorando a sua energia, certo? No caso, para a prescrição, eu observo muito pacientes deprimidos, e aí eu gosto de utilizar uma planta ou um blend para ele utilizar à noite, para ele dormir melhor, tá vendo? Aqui à noite tem os melhores chás, todos eles são aqueles que vão melhorar, e olha só os poderosos chás para o emagrecimento. De manhã, além deles serem mais termogênicos, estimular o emagrecimento aí, ele vai te dar uma maior disposição para você fazer a sua atividade física. E também, após as refeições, aquele chá mais digestivo. Por quê? Porque aquele, geralmente, a gente come, às vezes, quem não come dentro dos padrões, ou às vezes tem a lentidão aí do metabolismo, né? Então, os chás mais digestivos, eles vão ter aí um efeito poderoso também na melhora da digestão, e até na queima de calorias, acelerando aí o processo de digestão, melhorando aí o metabolismo de carboidrato, de proteínas, lipídios.